Bem, então é assim, nós tivemos os bebês, depois foi Natal, fomos os bebês lá para cima, a carga toda com aquilo tudo, depois tivemos a proteção dos bebês dos meus sobrinhos, viemos para baixo com a tralha toda, fomos outra vez para cima deixar os bebês na avó com a tralha toda, fomos para o corpo, viemos do corpo, fomos para o pet, viemos do pet, os bebês foram embora, eu estou cansada, e entretanto, quando eu achei que ia descansar, quando eu achei que ia descansar, a Olivia está no cio, e eu tenho que fazer uma coisa, que é a única coisa que vai poder-se fazer. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti